Os oito corpos encontrados em uma área de garimpo dentro do território Yanomami, em Roraima, começaram a ser levados para o Instituto Médico Legal de Boa Vista. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar essas e outras cinco mortes que foram registradas na região nos últimos dias. O resgate dos corpos está sendo feito de helicóptero pela Polícia Federal, com o apoio da Força Nacional e IBAMA. Os corpos foram encontrados em uma cratera aberta pela exploração ilegal de ouro no território indígena. A suspeita é que essas mortes tenham relação com outras já registradas na reserva Yanomami. Os confrontos teriam começado no último sábado, quando garimpeiros atacaram indígenas na comunidade Uxiu. Dois indígenas ficaram feridos e um morreu. No domingo, um novo confronto. Dessa vez, entre garimpeiros, agentes do IBAMA e da Polícia Rodoviária Federal. Os fiscais dizem que foram recebidos a tiros pelos invasores. Quatro garimpeiros morreram. Armas e munição foram apreendidas.